Música Ai meu Deus do céu Ai vou dar um ataque cardíaco Oi gente, tudo bem? Dá pra você Virem a fumacinha Acabei de chegar e eu e a Madalena Tá lá na frente Aqui na parte do SBT Desculpa essa minha cara porque ninguém merece essa hora da manhã Ainda não é nem sete horas Então a gente Vai se informar aqui na recepção Porque a gente vai no programa do SBT Olha a fumaça Falou pra entrar aqui? Então a gente vai entrar aqui Parece que tem uma van que leva a gente E vamos aguardar aqui Gente, tô nervosa Mas eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Vem comigo, vem comigo Gente, olha o lanchinho daqui, ó Biscoitinho, chocolate Aqui tem um outro tipo mirabel Sanduíche aqui, queijo com presunto Tem um brigadeiro aqui, todinho Um sanduíche aqui que eu já comecei a comer E tem um guaraná Aqui tá o pessoal Ali no estúdio 3 Onde é gravado o programa do SBT Aqui já tá o pessoal Acho que a gente tá sentada aqui aguardando Tá? Eu, Madalena Que eu tô na... Simone Simone aqui Madalena E ali do lado onde eu mostrei pra vocês É o estúdio 3 Tô fazendo um lanchinho aqui Tô muito nervosa Tô com o coração aqui no pescoço Não tô conseguindo nem me concentrar Que eu vou agarrar o suco hoje Que ainda não é onde a gente vai ficar sentada pra começar o programa É ali dentro Tô olhando meu olho Acordei com esse olho aqui vermelho Mas agora já melhorou Oi A gente tá aqui no banheiro Então o pessoal aqui se arrumando Ali fora eles também falam de maquia Só que aí chegou a Madalena aqui Com a maquiagem super simples E eu fiz essa maquiagem aqui Ó Vou mostrar mais perto pra vocês Depois tentar pra ver, né? Ai, olha eu virando o pão Passei bastante rímel Blush Batom vermelho pra destacar, né? Então a gente ainda tá aguardando São 8h50 eu acho Acho que começa 10h E aí o pessoal tá aqui se maquiando E o pessoal lá fora também Tá se maquiando, ajetando o cabelo Mas eu nem vou ajetar meu cabelo Porque ontem eu já fiz Me chapinha Né? Sequei Então eu não quero que eles mexam o meu cabelo Vai ficar mais Engraçado Que como na câmera A maquiagem Ela não tá tão relaxada Quanto a gente vê pessoalmente Mas Tá bem relaxada E aí? Tô bonita? Aqui onde o pessoal tá se arrumando Tem a fila Eu tô sentada aqui atrás Gente, acabou de pegar o crachá, ó Priscila E eu tô animada Eu acho que já já vai começar Ó Priscila Aí você acaba não ganhando, tá? Então são brincadeiras Gente, eu tô suando Ela falou que o apresentador já chegou Não pode filmar aqui Então por isso que eu tô com vocês aqui embaixo Eu tô com a minha mão suando, gente Suando O Rocha daqui a pouco vai vir Tô nervosa Tô até com calor Ó Minha mão tá suando Então quando você vê o suzante vai desmaiar Eu vou chorar, eu acho Um pouquinho Acho que vai sair uma lagriminha, sim Não é problema, gente Ai meu Deus Então, qual é esse? Gente, a gente tá aqui vendo Ai meu Deus Vou ver se eu consigo mostrar um pouquinho aqui pra vocês Eu tenho que fingir que eu tô suando foto Porque senão vou mandar eu parar O pessoal tá entrando aqui O programa se... Madalena ficou lá do outro lado No cantinho Meu Deus Que sonho E ele vai filmar o suando e tirar foto com ele Mas acho que isso vai ser difícil Mas eu tô muito, muito, muito feliz Estão filmando várias coisas aqui Já demorou um pouquinho a começar Mas vou ver se eu consigo pegar o sugro entrando aqui Ai meu Deus, que nervoso Daquele lado, ali tem onde entram as meninas Onde dança as meninas lá, direita e esquerda Agora vai ser a brincadeira do levanta-te E a gente vai ficar levantando aqui E a gente vai ficar levantando as meninas E a gente vai estar levantando A gente já tá entrando Já tá entrando E a gente já tá entrando Ó, eu acho muito bonito A gente vai ficar levantando Aplausos 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 Tchau Aplausos 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 Eu ganhei 90 reais, consegui pegar 4 notinhas que ele joga numa maquininha E participei de uma brincadeira Que eu vou aparecer na televisão Não viu quando ele me chamou, não? Ele te chamou? Ele tá aqui, ó Chamou pra falar dos produtos de equiti Aí eu falei Ele perguntou Aí eu tinha que falar Existem mulheres que não conhecem os produtos de equiti Aí eu põe Aí que eu ganhei 50 Aí fui lá pro cantinho Mas foi muito legal, um pouco cansativo Porque ficam gravando algumas coisas Algumas sequências Porque aquela gemelina ali, tudo sabe Que ficar ali na ponta é chamada É, ele chamou muita gente lá da frente Geralmente ele chama mais o pessoal do meio Mas dessa vez ele chamou muita gente lá da frente Mas foi legal, consegui falar com ele, né? Ele me chamou Foi legal, foi legal, valeu a experiência Vou colocar as rodinhas aí no final Todas que eu tirei aqui Que eu tirei aí, tá? Aquela filha da mãe não deixou ele a pedir É Frango, né? Tomate seco Tá bonita Eu pedi um caldinho de mandioquinha E é isso, vamos comer Fechei o vídeo, mas eu quis mostrar Que a gente tá agora sentada aqui No pontinho de ônibus Pra poder esperar a van Acabamos de tirar foto ali com a Flor Participar do programa dele Nossa, super linda Uma fofa Super simpática Então vamos esperar a vanzinha que foi embora Aparece mesmo, né? É Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau